Agora é acelerar, quinta, sexta, sétima, oitava marcha, foi trabalhando, mas conseguiu fazer a bola na tela do Fagner, é doar a caída, é penalti! É, na liberdade, mas se vai encarar um tomarelo para o Berril. Grande bola do Pedrinho, que pegou o repórter daquele escanteio, ele já conversou com o goleiro, partiu Clayson, pé direito, na bola, pro gol! Clayson, gol do Corinthians! Muita o canto, e cortou o baguete! O que tem que passar o Flamengo, para dentro da cabeça do Arão, pegou o goleiro, o Bandeira dá para o impedimento do Gabriel. O Bandeira, Eduardo, José Eduardo Causa, está dando o impedimento do Gabriel, tem que ser agora! Bandeirinha, o José Eduardo Causa, na cabeçada do, olha lá, ele, e o gol! Então é assim, vai entender, bate o escanteio, o Arão, o cabeceiro, a rebote de Cássio Gabriel! Gol, Gabriel, gol do Flamengo!